Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos hoje para dar continuidade ao nosso jogo de banheiro, e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer a capa da tampa do vaso. Já temos aqui no nosso canal disponível a aula do tapete pia e do tapete do vaso, e hoje a gente vai dar sequência nessa capa linda, cheia de charme do jogo de banheiro Rosabella. A nossa capa, ela ficou medindo 60 centímetros de comprimento por 55 de largura, bico a bico, tá? Na parte de dentro da nossa capa, a gente tem a telinha, e eu já queria passar um detalhe para vocês. Essa tampa, pessoal, ela tem um formato grande, tá? Então, vocês vão poder regular, o tamanho dela é único, né? Não dá para diminuir, a não ser que vocês fizerem apenas uma carreira de lequinho e já vir para o bico russo, certo? Mas, quando a gente for trabalhar a telinha, a telinha ela fica menor que a tampa, por quê? Aqui ela pega bem certinho aonde vai o encaixe da tampa, tudo bem? Então, você vai poder regular esse tamanho dela, se não dá para diminuir, a não ser que vocês tirem uma carreira de bico, tá bom? Então, é isso, eu vou passar para vocês a listinha de materiais certinho. Vamos continuar usando o Barroco Decor e Luxo na cor 950 ou 095, tá? Você vai usar o restante que sobrou do seu tapetinho do vaso, tá? Vamos continuar utilizando o 7727, você também vai utilizar o restante, e o Barroco Maxcolor fio 6 na cor 3390, essas cores lindas. Pessoal, aqui a parte da aplicação, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, para a nossa tampa nós vamos utilizar um botão Rosabelle e as folhinhas, que tem no canal da nossa amiga Débora Tavares, a borboletinha vai ser uma só e o lacinho vai ser dois, tá? Esse lacinho aqui, que tem lá no canal da nossa amiga Lucimar Bal. Eu utilizo um lacinho aqui na frente e um lacinho do lado de dentro na telinha, tá? E para confeccionar esses fios 6, nós vamos utilizar a agulha 3,5, vamos precisar de tesoura para arremate e para aplicação do nosso jogo é opcional. Eu estou utilizando cola quente para fazer as minhas aplicações, mas se você preferir, você pode costurar ou usar a cola de sua preferência, tá bom? Nosso vídeo vai ser dividido em duas partes, como temos feito, tá? E assim, aos pouquinhos, nós vamos concluindo aí o nosso jogo, tá bom? Então, é isso, todos os materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José e chega certinho na sua casa. Bora pra nossa aula? Certo, pessoal, pra iniciar, então, a nossa base, né? No Barroco Maxcolor Fio 6, eu continuo utilizando Lilás Candy 6006, tá? E eu sempre gosto de fazer essa base com vocês na cor, assim, liso, né? Pra que vocês possam visualizar. O decore é um pouquinho difícil. Vamos iniciar com o nozinho tradicional e vamos trabalhar aqui um cordão com 20 correntinhas. Trabalhado o seu cordãozinho com 20 correntinhas, você vai dar uma laçada, vai voltar na quarta, vai pular uma, duas, três, volta na quarta, introduz ao fio, né? E vai trabalhando aqui o seu primeiro ponto alto. Na sequência, você já vai colocando um pontinho alto pra cada correntinha. E você vai ficar aqui no total dessa reta com 17 pontinhos altos, sem contar as três correntinhas iniciais. Estou chegando aqui no finalzinho da minha correntinha, e vou fazer aqui o meu último ponto alto, totalizando 17 pontos altos na minha reta, sem contar as três correntinhas. Agora, eu vou repetir três correntinhas, e vou prender no pezinho desse ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Então, ficamos com 17 pontos altos na reta, três correntinhas no início, e três correntinhas no final. Aqui, eu vou subir duas correntinhas, vou dar uma laçada, e no pezinho desse primeiro ponto alto, eu faço a repetição de um ponto alto pra ele. E vou já arrematando aqui o meu fio, trabalhando pra cada pontinho de base, um ponto alto. Essas duas correntinhas iniciais, gente, elas não contam como ponto, tá? Quem tem feito as primeiras peças junto comigo, observou que a gente trabalha assim pra dar início à carreira, pra não ficar aquele buraquinho. Apesar que no decore, não dá pra ver. Só que, quem quiser fazer a base lisa, né, tem essa vantagem, que pode trabalhar a sua base normalmente, que não vai ficar aquele buraquinho aqui de emenda, tá? Porque essas duas correntinhas tampa. Aqui, a gente vai fazendo ponto sobre ponto, e vamos continuar com 17 pontos altos na reta, sem contar as duas correntinhas. Deixa eu chegar aqui na curva, pra eu não precisar cortar o vídeo aqui com vocês. Ok, cheguei aqui na curva, ó, eu tenho essas três correntinhas, eu não trabalho aqui no pezinho dela, tá? Dezessete pontos altos somente. E aqui, eu vou entrar nesse intervalo, e vou colocar aqui um conjunto de sete pontinhos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tudo dentro do intervalo dessa correntinha. Dois, quatro, seis e sete. Agora, eu venho aqui para a minha lateral novamente, trabalho. Introduzo a agulha no primeiro ponto alto, não vai pular ele, tá? E vou trabalhando um pontinho alto pra cada ponto de base. Dessa forma, continuando com 17 pontos na minha reta. Chegando aqui na minha curva, trabalhei até o último ponto alto, ignora as três correntes, e vou trabalhar dentro dessa argolinha, novamente, sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vamos confirmar, dois, quatro, seis, sete. Aqui, pra fechar, eu sempre vou ignorar essas duas correntes, e vou fechar no meu pontinho alto. Então, eu introduzo a agulha e faço um baixíssimo. Novamente, duas correntinhas pra subir, volto no mesmo ponto alto de base, faço meu primeiro ponto alto. E aqui, eu vou seguir trabalhando essa reta novamente, fazendo ponto sobre ponto, que vai dar um total de 17 ainda. Trabalhado toda a minha reta, aqui eu tenho os sete pontos altos da curva. No primeiro pontinho alto, eu vou trabalhar dois pontos altos pra ele. E aqui, você já pode adicionar o seu marcador no primeiro ponto, tá? Só pra você saber aonde inicia a curva. Vem no segundo ponto, vai fazer o mesmo processo, colocando dois pontos altos pra cada pontinho de base. Nós tínhamos sete pontos aqui na curva, como a gente tá dobrando, né, colocando dois pra cada um, nós vamos ficar no total de 14, 14 pontinhos altos. Feito, então, aqui os seus 14 pontinhos altos, tá vendo? Aqui na minha reta, agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Aqui na reta, eu continuo com 17, tá, gente? E aí, você já pode marcar aqui o seu último ponto alto da curva pra não se perder, tá? Dessa forma, vai repetir os 17 pontinhos altos e vai fazer aqui na curva dois pontos para cada ponto, totalizando 14, tá? Ok, trabalhei aqui toda a minha curva, agora aqui eu vou ignorar as duas correntes, prendo no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, subo duas correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, aqui na nossa reta, nós vamos trabalhar por 17 pontos novamente, só que ele vai passar a ser 18 quando a gente chegar ali no aumento, tá? Então, vamos seguir essa sequência. Chegamos aqui, trabalhei 17 pontos, eu vou tirar aqui esse aumento só pra mim poder fazer o meu ponto de número 18, por quê? Eu sempre faço aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior, então, aqui o primeiro, eu só repito um ponto alto. Totalizou, então, aqui 18 pontos sem contar as duas correntinhas. Já no meu segundo ponto do aumento, eu inicio o aumento da minha curva, dois pontos no mesmo lugar. Vou voltar aqui o marcador no primeiro ponto mesmo, tá? E aí, eu venho aqui, ó, segundo aumento, faço um ponto alto sozinho, e no segundo, eu faço dois no mesmo lugar. Novamente, próximo, um ponto alto sozinho, e no segundo, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai continuar com sete pontos de aumento separados por um ponto alto sozinho, por toda essa curva aqui. Certo, pessoal, trabalhei aqui a minha curva, vou fazer aqui o meu último aumento, onde tá o marcador. Vocês observaram, né, que eu não coloco o marcador nos outros aumentos, porque eu tenho dificuldade pra trabalhar. Mas, eu marco o início e o final, e você que tá fazendo com decore, é importante você marcar cada um, tá? Pode ser um pedacinho de fio, ou você prestar bastante atenção pra não faltar um ponto que você pula, já dá diferença na hora de fazer o leque, tá bom? Então, eu continuei com sete aumentos e um ponto alto de separação. Aqui na minha reta, eu vou fazer, então, o total de dezessete pontos. E quando chegar no primeiro aumento, eu vou totalizar com dezoito, né? Vou fazer o ponto de número dezoito, porque eu trabalho o aumento no segundo pontinho de base, tá? Então, você vai trabalhar a sua reta, vai repetir a sua curva, e nos encontramos aqui. Finalizei aqui mais uma curva. Vou fazer aqui, ó, prender no ponto alto com ponto baixíssimo, e duas correntinhas pra subir, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, você vai trabalhar a sua reta, ela vai passar de dezoito para dezenove pontos, porque trabalhamos o primeiro ponto do aumento, tá? Então, vamos fazer essa sequência. Feito os dezenove pontinhos, porque eu já trabalhei aqui, ó, no primeiro ponto do meu aumento. A partir daqui, eu tenho o segundo ponto do aumento, eu vou trabalhar dois pontos nesse mesmo lugar, tá? E agora, de separação entre um aumento e outro, vai ser dois pontos de base, ó. Fiz um, faço o segundo, e agora, o terceiro, que vai dar no segundo ponto do aumento, eu trabalho dois pontos no mesmo lugar. Dessa forma. Aqui, pessoal, nós já estamos na quarta carreira. A nossa base, ela vai ter cinco carreiras, sem contar a central, tá? Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, essa é a penúltima. Então, você vai trabalhar toda a sua curva fazendo dois pontos altos sozinho, e o terceiro é um aumento, tá bom? Dessa forma, e vai seguir a sua reta aqui também, fazendo a mesma coisinha. Certo, chegando aqui no final da minha quarta carreira, fiz o meu aumento, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, e novamente, eu vou subir duas correntes e iniciar com um ponto alto no mesmo lugar. Agora, nessa última carreira, última e quinta, nós vamos ficar aqui na nossa reta com vinte pontos altos, tá? Tínhamos dezenove na reta, agora, a gente vai ficar com vinte. Trabalhada, então, os vinte pontos, deu vinte, porque eu já trabalhei o primeiro aqui, ó, antes do meu aumento, tá? Totaliza vinte. Aí, eu venho no segundo ponto do aumento, e vou adicionar aqui o meu primeiro aumento também. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar três pontos altos sozinho. Um, dois, e três. Quando nós formos fazer o de número quatro, nós vamos acrescentar o aumento aqui no quarto ponto de base, tá? Então, a gente tem um aumento, três pontos altos sozinhos, um aumento, e volta a trabalhar três pontos altos sozinho. É bem simples, né, gente? A partir dos quatorze pontos, né, que a gente inicia com sete, quatorze, porque duplica, aí a gente começa a colocar um ponto de separação. Então, a gente continua com sete aumentos, só que a gente acrescenta, né, pula um ponto e faz um ponto de separação. Aí, nós temos um ponto de separação, dois pontos, e agora, três pontos. E a próxima carreira, que vai ser carreira de ponto baixo, vai ser quatro pontos de separação e um aumento, e assim por diante. E os sete aumentos, ele continua até o finalzinho da base. Ele não muda, só muda a quantidade de ponto de intervalo, tá? E a lateral, né, consequentemente, a lateral vai acrescentando um pontinho. Então, pessoal, é só fazer aqui a sua curva, da maneira que eu ensinei, completar a sua lateral com vinte pontos, e repetir a curva, e a gente já vai estar finalizando aqui a última carreira da nossa base. Certo, pessoal? Trabalhei aqui a minha volta, fiz o meu último aumento, vou prender aqui no pontinho alto com um ponto baixíssimo, e vou travar o meu fio. E aqui, pessoal, eu já estou finalizando a minha base. Então, você que tá fazendo no decore, já pode finalizar também, tá? Olha, nós ficamos aqui, ó, com um total de uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, sem contar a carreira central, essa reta aqui, tá? E aqui, na nossa curva, mantivemos, né, a gente manteve os sete aumentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, é onde tá aqui o meu marcador. De separação entre cada aumento, a gente finalizou com três pontos altos sozinho, tá? Aqui na minha reta, eu fiquei com vinte pontos altos nas duas retas, tá bom? Então, eu vou voltar com vocês, então, com a minha base do decore pronta, pra gente dar continuidade à nossa aula. Ok, pessoal? Aqui está a nossa base com o fio decore. Aqui é o lado direito, vou estar medindo pra vocês. De comprimento, a nossa telinha aqui, né, na parte do decore, ficou vinte e oito centímetros, e de largura, dezesseis centímetros, tá? Talvez a sua fique um pouquinho menor, mas é porque eu já escovei a minha base, já fiz a técnica de blocagem nela, então, cede um pouquinho, tá? Então, você vai fazer isso na sua também, pra facilitar aí na hora de vir trabalhar o próximo bico que a gente vai fazer. Nós vamos entrar agora com o barroco 3390. Coloquei apenas um marcador aqui no início e no final, pra que eu não me perca, tá bom? E aqui, gente, eu marquei bem no primeiro ponto do aumento, tá? Então, aqui tem dois pontinhos no mesmo lugar, eu marquei aqui no primeiro. Eu vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto, passo a laçadinha na agulha, e vou entrar bem no primeiro pontinho. E aqui, eu já vou trazer esse fiozinho do decore também pra trabalhar sobre ele. Vou fazer aqui, inicialmente, um ponto baixo sozinho, e no segundo ponto do aumento, eu faço dois, adicionando o meu aumento normalmente. Dois pontinhos no mesmo lugar, tá? E agora, eu vou trabalhar aqui os pontos que são sozinho. Vou fazer um, dois, três, e quatro. Certo? Quatro pontos baixos sozinho, toda vez que eu chegar aqui, ó, no quinto, ele vai cair no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui, não dá pra visualizar, mas você vai contar, né? Pela ordem, você vai conseguir fazer. São quatro pontos sozinho e um aumento no quinto. E assim, você vai fazer essa repetição por toda a sua curva, respeitando os aumentos, tá? E na parte reta, você vai trabalhar ponto baixo sobre cada pontinho, sem a necessidade de aumento. E você vai fazer isso por toda a volta do seu trabalho. Prontinho, trabalhei aqui, ó, toda a volta, fazendo pontinho baixo. Aqui nessa reta, pessoal, eu estou com vinte e um pontos baixos, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e um, tá? Entre um aumento e outro. Vinte e um, porque a gente já iniciou aqui com um ponto baixo sozinho, tá bom? Então, aqui vocês prestem bem atenção, porque nós temos aquelas duas correntinhas que a gente faz pra subir, ela não conta como ponto. Então, automaticamente, você vai querer preencher aqui, tá? Mas não preencha, não, porque ela não conta. Então, você... Vou passar esse marcador pra cá. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo inicial. Vou passar a agulha e fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo fechando a minha carreira. Aqui mesmo, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas para dar altura e mais cinco para dar distância. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu faço aqui no total de oito correntinhas. Vou pular dois pontos de base. Aqui eu tenho aumento, vou pular exatamente dois pontos de base. Um, dois, venho no terceiro e faço um pontinho baixo e uma corrente. Aqui nós já vamos iniciar o nosso ponto, né, torcidinho. Viro a minha peça pelo avesso e aqui nessa argolinha eu vou trabalhar dez meios pontos altos. Dou uma laçada, faço um meio ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui, essas três correntinhas tem que ficar livre, então, você pode puxar um pouquinho os pontos pra cá, deixando as três correntinhas livre, porque elas representam o nosso primeiro ponto alto. Virou, passa, tá vendo aqui, ó, os dois pontos de base que a gente pulou, inclusive ele é um aumento, então, a gente já vai iniciar com o aumento aqui, tá? Você vai passar esse pontinho aqui, ó, para frente, vai fazer uma laçadinha, vai trabalhar um ponto alto no primeiro intervalinho que você pulou, o primeiro ponto, e um ponto alto no segundo. Como esse segundo, ele é um aumento, eu vou adicionar mais um ponto alto para ele, tá? E aqui, gente, quando a gente vai fazer o próximo bico, a gente sempre adiciona um ponto alto aqui, porque aqui vai ter apenas um ponto, né, preso, que é o último. Como a gente já tem as três correntinhas, não tem necessidade de eu repetir um ponto alto aqui, tá? Então, aqui nesse quadradinho, eu fico com dois, quatro pontos contando com as três correntinhas, porque tem um aumento. Vou trabalhar novamente cinco correntes, dois, três, quatro e cinco. Pulo dois pontos de base novamente, entro no terceiro, faço um ponto baixo e uma corrente. Viro a minha peça e vou trabalhar novamente dez meios pontos altos. Feito os seus dez meios pontos altos, viro o trabalho para o direito, dou, novamente eu vou dar uma laçadinha, e agora sim eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, aonde eu prendi esse primeiro. Aqui onde tem um ponto baixo, eu sempre vou fazer, só aqui que eu não faço, porque eu já inicio com três correntes. Então, eu dou uma laçadinha, entro aqui, ó, no pezinho desse ponto baixo, faço um ponto alto pra ele, no primeiro ponto de base livre, e no segundo ponto de base livre. Aqui, gente, eu não tenho aumento, então, aqui eu vou ficar com apenas três pontos altos. Aonde tem aumento, eu vou acabar ficando com quatro, e onde não tem aumento é apenas três, e sempre vou pular dois pontos de base, tá? Ó, vou fazer aqui mais uma vez com vocês, porque aqui tem um aumento, ó. Então, eu vou fazer aqui as cinco correntes, os dez meios pontos altos, e já venho mostrando pra vocês. Feito, então, os dez pontos, eu vou novamente laçar a minha agulha e vou prestar bem atenção. Eu vou adicionar um ponto aqui no pezinho desse ponto baixo, e eu tenho dois pontos livres. Só que aqui é um aumento, então, eu tenho que fazer um aumento aqui, ó, no segundo ponto de base. Então, vamos lá, entra aqui, ó, no pezinho, faço meu primeiro ponto alto, o segundo, e o terceiro. E justamente nesse terceiro, eu preciso adicionar um aumento, porque na minha carreira anterior era um aumento, totalizando quatro novamente, tá? Bem simples assim, você vai respeitando os aumentos da mesma forma que a gente trabalhou no tapete, né? Tapete vaso, tapete pia, vai respeitando, tá? Sete aumentos vai ter no total. Vanessa, quantos pontos de separação tem pra cada aumento? É bem simples, gente, ó. Eu fiz aqui meu primeiro aumento, eu tenho, acho que é cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos de separação, um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos de separação e um aumento por sete vezes. Porque a carreira de ponto baixo, nós trabalhamos quatro pontos de separação e um aumento. Então, a cada carreira aumenta um ponto de distância, tá? E a parte reta vai continuar sendo três pontos, tá? Igual essa parte que não tem aumento. E eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, dei toda a volta na minha peça. Agora, eu vou finalizar com vocês o último motivo aqui. Fiz aqui as minhas cinco correntinhas. E aqui me sobrou três pontos de base, tá? Mesmo assim, eu vou pegar aqui no pezinho onde eu subi as três correntes e vou fazer um baixíssimo ao invés de um ponto baixo. E aí, sim, eu faço uma correntinha. Vou virar a minha peça e vou trabalhar novamente os dez meios pontos altos. Feito os dez meio pontos altos, eu vou entrar aqui, ó, no pezinho onde tá o ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, tá? E agora, eu tenho que fazer o quarto, porque sobrou aqui um pontinho. Eu vou fazer o quarto, tá? Dessa forma. E quando eu fechar, eu não vou fechar aqui na terceira correntinha. Eu apenas passo esse bico para frente, e aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, temos as três correntinhas. Você vai no primeiro ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo, pegando por cima, tá? E trava o fio. Aqui, eu já arrematei, ficando dessa forma, tá? Então, agora, gente, é bem simples, vocês vão ficar no total de quarenta pontos, tá? Iguais a esse. E nós vamos entrar, então, com o sete, sete, vinte e sete agora. Faz o nozinho tradicional, eu vou entrar aqui, ó, exatamente nesse ponto aonde eu fechei, tá bom? Então, eu busco aqui o meu fio, entro nesse ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo inicial. E nesse ponto baixo, eu vou subir apenas duas correntinhas, tá? Uma, duas, ele já dá uma altura boa. Venho no próximo ponto, coloco um ponto alto, e no seguinte, um ponto alto. E você vai observar que aqui, nós temos um aumento, então, você vai repetir dois pontos nesse lugar. Vai passar para o próximo motivo, e aqui nós temos três pontos de base. Vai escondendo seu fiozinho do arremate, e faz apenas um ponto pra cada ponto de base. Porque aqui, não tem aumento, tá? Seguinte, aqui eu já tenho aumento, então, observa onde tem um aumento pra mim fazer. Vou fazer o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, e o quarto. E bem aqui nesse quarto, eu tenho aumento, então, eu adiciono mais um ponto pra ele. E assim, eu vou trabalhando, tá? Aonde não tem aumento, é ponto sobre ponto, inclusive na reta, tá? Aumento é só na curva, e aonde tem? É, Vanessa, quantos pontos de separação pra cada aumento? Ó, fiz meu primeiro aumento, então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos individuais, um aumento, seis pontos altos individuais e um aumento. Na carreira anterior, a gente tinha cinco pontos individuais, agora, esses são seis, tá? E vamos concluir toda a nossa volta. Ok, pessoal? Trabalhei toda a volta, ó, fazendo aqui os aumentos na curva. Pessoal, vocês vão notar que dá um pouquinho, uma ensaiada, tá? Mas é normal da base. Aqui, eu trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, eu tenho quatro pontos. Lembra que sobrou um pontinho? Eu trabalhei ponto sobre ponto. E aqui, eu tenho aqui, onde eu prendi com ponto baixíssimo, tá vendo que eu prendi? Eu vou fazer um ponto alto bem aqui em cima desse baixíssimo, pra não ficar aberto. Vou ignorar esse ponto baixo de duas correntes e vou entrar direto no ponto alto. Fazendo aqui um ponto baixíssimo, pra ficar bem fechadinho, tá? Vamos subir agora duas correntes, dou uma laçada e no mesmo ponto alto, eu vou fazer outro ponto, só que eu vou pegar duas laçadinhas de trás. As duas laçadinhas pra ficar firme, tá? Dessa forma, ó. Venho para o seguinte, faço a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto. E nessa próxima carreira, você vai respeitar os aumentos, tá? Dois pontinhos pra cada aumento. No tapete, a gente não faz mais aumentos aqui, né? A partir dessa carreira aqui, a gente só faz ponto sobre ponto. Mas essa segunda aqui, é importante você adicionar o aumento, porque é uma peça menor. E talvez, se você não colocar o aumento, vai repuxar, tá? Isso depende muito da tensão do ponto de cada um. Já a terceira carreira que nós vamos fazer, ela não necessita de aumento. Então, a próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, você vai trabalhar essa carreira respeitando os aumentos. Aonde tiver aumento, você vai adicionar os sete aumentos na curva normalmente, tá? Dessa forma, ó, tá vendo? Como ele vai acertando. E depois, chegando aqui, você vai prender, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto, vai ignorar aqui, ó, as duas correntes. Vai prender no ponto alto inicial, vai subir duas correntes e vai resultar novamente ponto sobre ponto. Você não vai precisar fazer aumento na terceira carreira, tá? Caso você não queira fazer a terceira carreira, não tem problema, pode ser que eu também nem faça, que eu vou estar medindo aqui. Você pare e me espere pra gente iniciar a parte das correntinhas, tá? Por que eu falo isso, gente? A próxima carreira, ela não tem aumento. Então, se você não quiser fazer a terceira carreira, não vai alterar a quantidade de ponto na sua base, tá bom? Então, fica aí a critério, se você quiser apenas as duas, faça as duas carreiras com aumento e não precisa repetir a terceira. Você, sua tampa tá pequena, você quer fazer a terceira, vai fazer a terceira sem aumento, tá? Eu vou fazer aqui uma análise na minha, se eu precisar, eu faço a terceira sem aumento. Então, vamos lá. Certo, pessoal? Trabalhei aqui toda a minha carreira, fiz a minha curva, olha, ondulou um pouquinho, tá? Então, eu vou estar fazendo a minha terceira carreira, a quantidade de ponto não muda na terceira carreira, porque não tem aumento. É apenas ponto sobre ponto, tá bom? Aqui, ó, eu pulo as duas correntes, entro direto no ponto alto e faço um baixíssimo. Vou subir duas correntes novamente no mesmo ponto alto de base, pegando a laçadinha de trás, eu vou iniciar o meu primeiro ponto alto. Venho para o próximo, outro ponto alto. E assim por diante, eu vou fazer pontinho sobre pontinho. Então, essa carreira é opcional, tá, gente? Porque não muda a quantidade de ponto. Só que eu tenho que ter aqui no total desta carreira, 160 pontos. Eu estou com 159, porque eu fecho ignorando as três correntinhas. Se você não for fazer a terceira carreira, você fecha aqui, ó, com mais um pontinho alto pra dar o total de 160. Ou conta a sua última carreira pra ver quanto deu, tá? Importante finalizar com 160. Essa carreira aqui, como ela não tem aumento, ela vai manter a mesma quantidade de ponto da carreira anterior. E é opcional, tá? Então, eu vou aqui fazer a minha terceira carreira e já retorno com vocês. Sem aumento nenhum, tá bom? Certo, pessoal? Trabalhei toda a minha carreira, não fiz aumento, tá? Então, antes de finalizar, você vai contar toda a sua base, ver se você tem 160 pontos... Pra poder dar certinho quando for iniciar agora, né, o leque. E aí, se você não tiver, você vem aqui, ó, na base e acrescenta aqui o seu ponto de número 160, belezinha? E fecha aqui no ponto alto. E vai ficar bem certinho. Faz uma corrente, volta no mesmo ponto alto e faça um ponto baixo pra gente iniciar. Eu vou travar aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Então, gente, fica bem certinho. Essa parte da emenda, a gente vai colocar o laço, tá? Então, vocês podem ficar despreocupados que tampa e não fica visível. Olha aqui a minha parte oval. Fica dessa forma. Não repuxou, tá? E essa parte onduladinha, assim, ó, ela ajeita, fica bem certinho. Ok? Aqui, nós paramos com um ponto baixo, né? Finalizamos, né? Pra iniciar a carreira com um ponto baixo, sem correntinha nenhuma. Você vai dar uma laçada. Vai pular um ponto de base no próximo. Um ponto alto, quatro correntinhas no mesmo ponto de base. E adiciona um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto baixo. Agora, nós vamos repetir a sequência de três argolas. Três correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. E agora, novamente, a terceira argolinha, tá? Dessa forma, fez as três argolinhas, dá uma laçada, pula um ponto de base, vem no próximo, e repete o seu ponto V. Um ponto alto, quatro correntinhas, volta no mesmo lugar, e adiciona um ponto alto. Sem corrente, pula um ponto de base, vem no próximo, e um ponto baixo. E agora, começa, novamente, a fazer a sequência de três argolinhas, de três correntes, tá? Por toda a volta do seu trabalho, você vai pular apenas um ponto de base, tá bom? E assim, você vai concluir toda a sua carreira. Trabalhado toda a sua volta, fiz aqui, ó, o meu último ponto V. Vou fazer aqui três correntinhas, a primeira argola. E agora, eu faço a segunda, e vou fazer a terceira. A terceira, ao invés de eu fazer três correntinhas e prender no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto deitado. Meio ponto alto, então, eu dou uma laçada, entro aqui, ó, no ponto baixo, e finalizo esse meio ponto alto. Você tanto pode fazer uma corrente, voltar no intervalo e fazer um ponto baixo, ou fazer direto um ponto baixo aqui dentro, tá? E agora, nós vamos pra próxima carreira, que é dentro de cada ponto V desse, você vai acrescentar uma sequência de nove pontos altos, tá? E nós ficamos, gente, aqui nessa carreira com um total de dezesseis pontos Vs, tá bom? Então, dezesseis, ó, dois, quatro, seis, sete, oito, e agora, o de número nove. Nove pontinhos altos dentro de cada ponto V. Terminou de fazer ele? Vem aqui, ó, na primeira argolinha, faz um ponto baixo, três correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo, três correntinhas novamente. E prende com um ponto baixo. Agora, nós vamos passar de três argolinhas para duas. E sem corrente, você já entra no próximo ponto V e vai fazer a repetição de nove pontos altos, tá? E assim, você vai trabalhar por toda a volta da sua peça. Finalizando, então, aqui mais uma carreira, eu fiz a minha primeira argola. A última, eu vou fazer aquele mesmo esquema, um meio ponto alto deitado. Dou uma laçada, entro no ponto baixo, fiquei com três, agora eu finalizo. Aqui, você pode fazer uma corrente, entra no mesmo intervalo e faz um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui sobre os nove pontos. Eu vou dar uma laçada sem correntinha nenhuma a partir do ponto baixo. Entro no primeiro ponto alto, pegando as duas laçadinhas atrás dele, tá? Deixo a da frente livre. E vou trabalhar um ponto alto, agora sim, eu faço uma corrente. Então, nós temos nove pontos, você vai fazer um ponto alto pra cada um, separado por uma correntinha. Até você ter o total de nove pontos altos. Estou aqui fazendo o último ponto alto, totalizando dois, quatro, seis, oito. Fiz aqui o meu último ponto alto, sem corrente nenhuma. Eu vou entrar na primeira argola e vou fazer um ponto baixo. Agora, nessa carreira, eu sempre faço duas correntinhas somente. Venho na próxima argola e um ponto baixo. E agora, sem corrente nenhuma, eu venho nos meus nove pontos e vou trabalhar pra cada ponto desse, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E assim, você vai trabalhar por toda a volta da sua base. Certo, pessoal, trabalhei toda a minha carreira. Aqui, eu vou fazer duas correntes pra finalizar, prender com ponto baixíssimo aqui nessa corrente. Entro aqui, se você não quiser arrematar o fio, você não precisa arrematar e reserva ele, tá? Porque agora, nós vamos trocar de cor. Eu prefiro arrematar. Antes da gente entrar com o nosso rosa quartzo, você vai notar que vai tá bem babadinho aqui, tá? Mas eu quero já falar, porque eu sei que tem gente que chega na metade do trabalho... Ai, tá embabadando, que não sei o quê. Porque pode ficar tranquila, que vai ficar certinho tudo no final, tá? Você não desista de dar sequência aí, por causa disso não, porque esse embabado na tampa é importante, tá? Porque depois, ele vai precisar ceder. Então, esse babadinho vai ficar tudo retinho. Então, a gente faz o nozinho tradicional. Vou entrar aqui, ó, nessa mesma argolinha. Vou trabalhar um ponto baixo e vou trabalhar os picôs em cima dos meus leques. Então, eu pulo o ponto alto, venho na correntinha, faço um ponto baixo. Um na argola e um depois do ponto alto. Três correntinhas, volta na base e faz o ponto picô. Próximo intervalo, um ponto baixo, três correntinhas, volta e faz um picô. E aqui, nós vamos trabalhar pra cada intervalinho desse. E aí Ficamos aqui, então, com um total de dois, quatro, seis, sete picôs. Venho aqui na minha argolinha de duas correntes, coloco um ponto baixo. Venho para o próximo leque no primeiro intervalo de correntinha. Outro ponto baixo e subo três correntinhas pra dar sequência no meu próximo leque. E assim, nós vamos trabalhando por toda a volta da nossa peça. Igualzinho a gente vem trabalhando no tapete, olha. Completei toda a minha volta, fiz aqui o meu último ponto baixo. E aqui, eu tenho o ponto baixo inicial. Aqui, você pode prender com ponto baixíssimo. Eu gosto de pegar aqui pra trás, porque assim o fio fica lá atrás. Ajusta. Ajusta assim, ó, aperta bem. E trava com ponto baixíssimo. E já pode cortar aqui essa cor e reservar, porque a gente vai voltar a trabalhar com o 7727, tá bom? Pessoal, deixa eu afastar a câmera, eu quero mostrar pra vocês a tampa inteira, tá? Certo, acho que eu consegui mostrar. Gente, já está de noite, vocês estão vendo que a imagem tá bem ruinzinha, tá? Eu vou encerrar a aula aqui com vocês e vou voltar na próxima, tá bom? Então, ó, só pra eu mostrar pra vocês como vai ganhando forma e vai ficando bem certinho, tá bom? E assim, a gente vai dar sequência, continuidade. Esse onduladinho, vou falar mais uma vez pra você que se tiver, não se preocupem que vai ajustar, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus! Um grande beijo, fiquem com Deus!